Se é tarde, me perdoa Não sabia que você sabia que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Cheguei mentindo, cheguei partindo Cheguei à toa Mas se é tarde, me perdoa Hago desencantos de amores tantos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Eu 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 perdoa Se é tarde, me perdoa Eu 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 perdoa